E as canaletas de Curitiba? Por que que eu uso isso como exemplo? A gente vê a invasão delas até por pessoas esclarecidas, teoricamente cultas. A sua bicicleta, a proteção para a cabeça, tudo, andando em grupos de dois, três, cinco, numa canaleta. A pessoa, atleta correndo na canaleta, pessoas, catadores de lixo, senhoras com carrinhas de bebê. Será que esse pessoal tem consciência do que está fazendo? Ou, podemos até colocar a coisa a favor delas, lembrando que as nossas calçadas são circuitos de alto risco, também. Porque elas são irregulares, descontínuas, exceto em algumas avenidas ou ruas privilegiadas. Então, nós temos que insistir numa política de boa informação, boa educação e de valorização da segurança de todos os cidadãos, desde catador de lixo até o bilionário que talvez ande por aí de carro com guarda-costas. Ou helicóptero, né? Ela está na moda em São Paulo, principalmente.